Como é que a gente pode fazer para que a gente pode melhorar a nossa operação em 2021? A gente já vem fazendo o nosso melhor, a nossa atuação dentro do mercado. Você até comentou questões de falta de estoque, que é uma coisa que tem aflitado bastante será no mundo online. E o que a gente pode fazer de diferente no nosso negócio para que o ano de 2021 seja ainda melhor do que o de 2020, que já foi bastante expressivo, mas que a gente consiga ver o nosso gráfico crescendo cada vez mais lá para o céu, o infinito e além, como diz nosso querido Budraidi. Boa. Primeiro ponto de tudo, Edu, é assim, a gente tem que aprender. Tipo, eu tenho que pegar, eu tenho que planejar 2021. A gente tem falado muito disso, de fazer um planejamento. Ninguém nasceu gestor, isso é normal. A gente quer acordar, porra, o que eu acho da hora é fazer o pacote, cara. Eu não gosto de número, eu não gosto de fazer isso. Mas assim, sem planejar, sem você sentar efetivamente, analisar onde você acertou, onde você errou, o que aconteceu com o seu negócio efetivamente no último ano ou nos últimos anos, mas vamos pegar o último ano aí, que para nós é uma escola muito grande, até em revisão de planejamento, porque todo mundo acordou com o planejamento até março e de março para frente teve que ir fazendo o planejamento. Cara, no nosso caso aqui, a gente atuou 60 dias e ia revisando com 30 dias. Então, a cada 30 dias a gente olhava e falava, peraí, estamos indo para a água correta? Ah, não, agora lá tem muito tubarão. Não, então peraí, vamos virar aqui, vamos corrigir, vamos para cá. Ou tem iceberg, etc. Que é fazer uma correção, né? Então, o primeiro ponto é planejar, gente. E isso você pode começar fazendo no seu negócio. E sim, cara, maiores acertos, maiores erros que aconteceram e pontos que você destaca efetivamente já vão começar a te dar uma maior visão disso. Vou colocar aqui um exemplo, tá? E vou usar um exemplo da universidade que foi onde a gente também cresceu bastante como faturamento. Outro negócio já tinha muito faturamento. Então, a gente já sabia lidar, lidamos com folguista, lidamos com pessoas extras, etc. E o negócio rolou legal nesse sentido. Mas, cara, ponto que a gente já aprendeu. A gente foi crescendo, até o Edu comentou do Idéries. Nós não chegamos em 500 pessoas, assim, igual o Idéries ainda, né? Mas nós saímos de um time de 4 pessoas para 17 pessoas que em janeiro viram 23. E aí a gente... Por que que em janeiro elas viram 23? Porque o ano inteiro a gente foi contratando conforme a água batia. Vou me afogar e você chama mais um para botar lá embaixo na escadinha para você poder subir. Então, o ano que vem, a gente já planejou e já entendeu. Pô, peraí, se esse é meu volume em fevereiro, eu tenho que ter mais pessoas em janeiro para em fevereiro elas estarem prontas para atender. Então, se esse é meu volume em maio, eu tenho que estar pronto para fazer esse volume efetivamente. Então, o planejamento vai fazer com que você erre menos dentro do seu operacional, que você entenda a sua demanda. Então, qual foi o teu pior problema da expedição esse ano? A gente tem vários casos. Pô, Ale, minha expedição cresceu demais, então a gente errou muito. Cara, o que eu vou fazer para 2021 para eu não ter erro? Eu vou pôr um checklist duplo? Eu vou, além do picking ali, eu vou ter uma outra pessoa validando? Eu vou ter um checklist com BIP? O que você vai implantar? Ah, Ale, não. Na verdade, na minha expedição, eu capotei. Eu fazia, sei lá, 100 pedidos e tive que fazer 300 pedidos no dia. Eu não estava preparado para isso. O que faltou? Faltou tecnologia? Faltou você usar lá o monitor ZPL do Ideres em dois cliques, sair tudo, 60 contas no mercado, livre, organizado, nota, etiqueta, nota, etiqueta e ganha tempo? Põe a tecnologia para 2021 agora, usa os últimos 15 dias do ano, que é sensacional para você implantar efetivamente qualquer coisa. O que faltou dentro do teu negócio? Então, ah, não, Ale, o que faltou, cara, foi realmente ter um processo embalagem. Ah, antes eu reaproveitava. Isso acontece muito no crescimento também, né? Porque a gente quer economizar e está certo em querer economizar 2, 3 reais da caixa. Ali, muitas vezes, está o nosso lucro real, dependendo do ticket médio do produto e tal. Mas, cara, eu já vi a operação que tinha um gargalo de 50 pedidos dia porque o cara cortava e dobrava a caixa no dia. Ah, tem que fazer 30 dessa, beleza. Aí passa a fita, aí gasta 60 rolos a mais no mês, que aí tem que ponderar a economia também, que é muito mais fita para cortar uma caixa. Sabe como que a gente resolveu isso? Cara, comprando embalagem. Então, pega aí dentro da tua expedição, qual que é o produto que mais demora para fazer? Ele pode ser pré-embalado? Esse produto pode ter uma nova embalagem? Ele pode ir para o Fulfillment? Então, às vezes, você fala, não, cara, só venda esse produto se estiver lá no Fulfillment. Por quê? Pô, porque aqui eu demoro 15 minutos e lá o problema é dele. Se eles vão demorar 15 minutos, eles têm que expedir, não é um dia. Eu tiro o problema da minha mão. Daí eu estou falando só de uma área. O tanto de coisa que você tem que rever em uma única área, tá? A mesma coisa no saque, né? O saque é um momento de revisão, cara. Ai, o Marketplace me puniu. Ai, eles são safados, né? Estou indo para o Shopee. O cara vira bravo. Nada contra o Shopee. Eu esqueci de pôr ele no balanço. Mas para 2021 a gente acredita no Shopee. A gente já está indicando também agora. Agora que tem integrações, né? Sem integração era praticamente impossível a gestão. Então, agora com integração especificamente aqui hoje a gente está com o Idéris só na integração do Idéris. Isso viabiliza com que o lojista vá para lá. Na minha visão, o lojista sério que faz volume não tem como rodar sem integração, tá? Se vocês tiverem algum, me mostra. E aí volume eu estou dizendo volume mesmo. Estou dizendo tipo 7, 8, 9, 10 mil pedidos por mês. 30 mil pedidos por mês. Não tem como você colocar um canal novo para vender com um grau de exigência tão alto dos Marketplace com reclamação, cancelamento, reputação mesmo dos canais sem ter integração. Então, sim, a gente acredita no Shopee. Até quando ele vai ser uma mãe com o frete? Ele já começou a mudar o mês passado, já mudou. Esse mês já mudou a quantidade de cupom que o comprador pode usar. Porque é caro dar o frete grátis e com zero de comissão. Mas a gente tem que surfar essa onda. Enquanto eles estiverem pagando, a gente tem que ir embora. A única coisa é assim, tá? Eu já volto para o meu planejamento 2021. Mas a única coisa, senão eu ia parecer que a gente estava zoando o Shopee. Na verdade, o Shopee tende a ser um bom canal para esse ano. O único ponto é que eu tenho visto vendedores que são bons vendedores no Mercado Livre, são bons vendedores no Magalu, querendo fazer trambique no Shopee porque lá não exige nota, porque lá não exige tal coisa. Então, assim, a índole, a postura da sua empresa, a missão, a visão da sua empresa, ela é a mesma. Independente se você está vendendo na rua, no Farol, ou se você está vendendo lá dentro do JK em São Paulo. Ela é a mesma. Você não muda porque você vai para um canal que não aceita a nota, tá? Porque aí o teu problema não é com o canal. Nunca foi. A nota fiscal nunca foi um problema do canal. A nota fiscal sempre foi um problema com receita. Imposto, leão, processo, sonegação é crime. Então, a gente tem vários pontos ali que são isso. Mas o Shopee, sim, é uma aposta para 2021, a gente acredita nisso. Voltando para o tema de planejamento, pega o teu saque ali, vai entender, cara. Pode ser o momento de você cortar um fornecedor que não te agrada, ou que foi muito mal contigo esse ano, que errou lote, que te deu muito problema. Ou de rever um processo de envio, né? Tipo, eu tenho que testar, então eu tenho que verificar. Efetivamente, pode ser o momento de rever. Quem vai te dizer isso? A análise do teu saque. Não é o... Ah, eu estou com um problema mesmo naquele produto. Não é assim, né? O Edu é pescador, não é aquele negócio. Tipo assim, deixa eu ver para onde eu vou jogar a linha. É, o vento está para lá, então... E jogar o negócio... Não é isso, tá? É número mesmo que vai trazer. Aí você analisar a postura de estoque. Cara, deixa eu analisar o meu fluxo de caixa. Automaticamente, você vai estar analisando a tua postura de compra. Será que eu comprei errado? Que mês que eu comprei errado, cara? Puta, eu comprei errado lá em maio. Ó, aqui, ó. Eu barriguei, né? Que eu costumo dizer. Eu dei uma barriga, barrigou, bateu a barriga na água, empinou o nariz para cima de novo. O avião subiu e foi embora. Então, para você melhorar a sua postura de compra, ficou com muito produto, teve que fazer várias queimas de estoque no ano. Se você teve que fazer várias queimas de estoque no ano, você comprou errado. Que eu sei que foi muito mais difícil a gente acertar esse ano, porque o fornecedor... Tá acabando, e aí, Edu? Vai querer? Eu posso vender para o seu José ali. Puta, não. Me manda o dobro aí e vamos junto. Mas isso também é um aprendizado, cara. Quais foram os fornecedores que mais te deixaram na mão? A gente tem vários clientes que estão perdendo medalha, por exemplo, para alunos. Ontem a gente estava comentando isso, né? O Frank estava com a gente na aula e ele comentando que ele está perdendo o Platinum, porque o fornecedor dele, que era o maior ticket médio da venda dele, está sem estoque. Então, ele está perdendo um volume de faturamento muito rápido. Então, cara, será que eu posso deixar tudo na mão desse cara? Esse cara se mostrou um parceiro meu. A gente tem clientes que o fornecedor falou assim, olha, agora eu só vendo à vista e entrego com 90 dias. Aí você fala, caraca, porra, como é que eu faço, né, meu? 90 dias de fluxo de caixa, de capital de giro, efetivamente, dentro do meu negócio. Então, assim, é momento de revisar cada área do teu negócio. Como é que foi a tua postura como gestor? Pô, não. Aqui eu surtei, aqui eu fui bem, ali. Não soube lidar com a pressão, então eu preciso de um psicólogo para 2021. Cara, pode ser que você chegue nesse ponto. Não, eu preciso estudar em 2021, eu preciso realmente me profissionalizar. Eu cheguei no máximo que eu queria, eu preciso conseguir delegar. A gente tem caso assim também, o Eduzão, que veio agora com a gente para a consultoria. Cara, ele é meu amigo desde quando eu entrei no e-commerce, porque ele me atendeu a primeira vez no primeiro hub que eu usei no e-commerce, e lá atrás, lá atrás, lá atrás. E aí, agora hoje ele é meu cliente na consultoria, porque ele montou um negócio de milhão de faturamento, só que está centralizado nele. O cara não vive, entendeu? Ele não vive, ele fatura mais de um milhão de reais por mês, mas ele não pode viajar agora no final do ano, porque ele não sabe o que acontece nos três dias úteis que a gente tem, efetivamente. Então, assim, aconteceu isso com você, cara? Você está no momento, então, de se profissionalizar? Mais um ponto. Então, 2021, para ele ser diferente, cara, a gente olhar tudo o que a gente errou, tudo o que a gente acertou, porque o que você acertou, você tem que... Cara, vou fazer de novo, acertei, vou fazer de novo, vou fazer de novo, vou fazer de novo, vou fazer de novo, ali, efetivamente, mas não cometer os meus erros que você cometeu em 2020. Perfeito, perfeito. É bem o que você falou, e muitas vezes a gente tem esse... Como eu posso te falar, assim, esse empreendedor oportunista, né? E isso não é errado, né? De forma alguma, a gente não está julgando que é certo, que é errado aqui, mas a sobrevida que você terá após esse contexto que a gente está falando, né? A gente não quer que vocês, mesmo sendo aquele cara oportunista, que viu, por exemplo, uma situação de mercado como essa, a oportunidade de você estar empreendendo, de você fazer acontecer, a gente quer que você tenha sobrevida. A gente quer que, com essas dicas, que você consiga parar um momento da sua vida, analisar o contexto em que você está inserido, quais os seus pontos de melhoria, seus pontos fortes, seus pontos fracos, né? A gente faz a nossa cozinha de masmo lá e tudo mais, e faz assim, e agora, né? O que eu preciso fazer para mudar esse contexto, né? Eu preciso adquirir uma tecnologia que me ajude a ter tempo para eu tomar decisões que são realmente relevantes e importantes para o meu negócio? Eu preciso de mais conhecimento, eu preciso de ciência do que eu estou investindo, né? Para que eu saiba realmente para onde está indo o meu dinheiro, se eu realmente estou ganhando dinheiro nessa brincadeira ou não, se eu estou fazendo certo, o que eu estou fazendo certo, o que eu preciso repetir, como o Alê disse ali, e até já faço um gancho ao teu curso de final de ano, Alê. Eu queria que você passe um pouquinho, parece que você tem uma novidade bem interessante para nós sobre isso, mas pensem sempre em buscar conhecimento, reservar tempo para que vocês saiam dessa loucura, que a gente sabe que é o dia a dia de venda pela internet, mas respirem fundo e falem assim, eu lembro do meu professor falando de você fechar o olho, contar até 10 e respirar, você entrar em alfa, ele falava, então você entra em alfa ali e fala, e agora, o que eu vou fazer? Ah, eu vou mudar isso, mudar aquilo, é muito interessante isso e faz toda a diferença na sua vida, no seu negócio e tudo mais, né? Então fala do teu curso aí, Alê, do final de ano aí, essa grande oportunidade que a gente tem para os nossos colegas que estão acompanhando. Na semana que vem, 17, 18 e 19, a gente vai rolar o Planning Day, nós vamos fazer o Planning Day, que é uma imersão de três dias, tá? Então são praticamente 10 horas em cada um desses dias de planejamento. A gente vai falar de tudo, cara, planejamento logístico, fiscal, financeiro, planejamento de canais, análise de resultado, análise do seu negócio, planejamento de RH. Nessa imersão, a gente vai focar em que os empresários que estiverem com a gente saiam com o planejamento feito, efetivamente, ou encaminhado, porque tem negócios que não tem como você planejar em três dias, mas você vai sair dali com o passo a passo para poder revisar planilhas, planejamento de compra, planejamento jurídico, tá? Então a gente vai ter, cara, posicionamentos de mercados aí dos grandes marketplaces, eles estão fazendo, a gente está fazendo uma entrevista com eles para o que vai ser 2021 nesses canais e como analisar efetivamente esses canais. Então o link está na nossa bio, então estão todos convidados aí para o Planning Day. Vai ser um momento diferente, porque a gente sempre faz, o ano passado nós fizemos um evento presencial, e esse ano não tem como. Seria um risco grande para todo mundo que estivesse no evento, a gente optou em fazer 100% online, conforto da tua empresa, do teu lar, da tua casa, põe teus gestores para assistir e manda bala e vamos juntos nesses três dias aí. Então estão todos convidados, link na bio aí com a gente. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti